A propaganda é a alma do negócio Aqui só tem MC louco Só MC psico Aonde vocês tão? Na batalha da Chico Aqui só tem MC louco Só MC psico Aonde vocês tão? Na batalha da Chico Uou! 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 Batalha de caralho! Batalha de caralho! Batalha de caralho! Poupou! Poupou! E o que me perturba meu mano É que esses dias eu penso em Pará Mas to caminhando e nessa selva Eu não posso calhar Cê tá entendendo meu parça que eu sou leão Bagulho é louco, rima pra caralho O independente se não for campeão Eu vim da RJ lá Do pique da zona sul Você falou que tu era leão Eu sou o botazão, monta em cima de tu Você pensou em Pará? Só que eu sou o hip-hop Hoje eu vim pra te parar É que meu rap é o final de pop Sinal de stop Mas sua rima lá não foi forte Veio da sul, eu prefiro o kailá Bem-vindo ao monstro gigante da noite Tá ligado meu parça aqui na janela do Inginga Ando gigando com o prato Pra dar na pegada gorila Falar a música do robo também Pra quebrar tua coluna Você cita suas referências ao trabalho Pra poder virar uma Não vem falar que é mesmice Agora eu vim pra ser o primeiro E você apenas pra ser vice Mas não, agora cê abaixou seu astral Você percebeu que nessa selva Cê é um voção Eu puxo minha referência Hoje a morte é letal Como vai começar no rap Se não ouvir o Mano Brown Você disse que eu não ouvi o Mano Brown Hipopota Meu busto baixa Meu habitat natural Vou te falar comédia Que eu jogo no Barcelona Eu não sou do sul Sou um Pitbull E Batueba-te-lona 3, 2, 1 Rap Tá ligado meu parça Que agora nós é cachorro que não late Nós já ataca Nós não complica E nessa carta descarte Sou tipo coringa Meu parceiro não reage Cê não entende É o piripaque Eu sou lutador Nós apaga Mas nós nunca bate Você fala que não bate comédia Sabe que agora Eu não quebro esse elo Ele tá pagando de coringa Só que tu é a lequina Esqueceu o martelo Quebra Dança no palratatanga Tu tá ligado que tu é coringa Mas eu que vim com as minhas cartas na manga Aí muito barulho com esse round com a liga Naquela ordem Mostra de quem começou Para quem terminou Barulho para um só E com vontade Muito barulho para as imas de Akiva Máximo entre Tá ligado Computado diferentemente Muito barulho para as imas de Gabi Flow Gabi Flow 1 a 0 certo Mas tudo que vai Volta O que vocês querem ver? Sangue Então vamos que vamos Quem terminou Começa A Gabi Flow na voz E vem geral com a mão do alto Eu vou dar sem o estado hoje O freestyle virou o meu vício Mata esse cara na Chico Mata esse cara na Chico Eu vou dar sem o estado hoje O freestyle virou o meu vício Mata esse cara da chique, mata esse cara da chique e veio o roll Che carai, che carai, che carai, che carai, popou, popou, ra Cê é fraco, sabe que tu não se adapta Mas tu só um cago ai comédia você me imita Sua rima é muito fraco, você não passa de mim se tripa Hoje eu te mato e depois os passo lá no elipa Sabe, cê não entende, cê não é chapacente O seu rap ele é fraco O meu rap é consciente O meu parceiro entenda Que eu ato aqui na sua frente Se é RJ, eu vou sancar alguma outra Tantiga, olha o pente, olha o pente Hoje eu vou viajar até quente, então Quero que eu segura o tapa Tá ligado, mano? Eu tô tranquilando a chapa Então sou minha nova chapa Bato sempre nesse beat Eu vim lá do RJ, mas tenho respeito Pra pisar na city Mas entenda, meu parceiro, vou virar uma lenda Sentir o efeito é o de borboleta Você é menor do chapa Demorou, sou neguinho do cacheta Tá entendendo uma força que o rap é bolado É o rimo até amanhã Esplodiu na sua cara É a bomba de Amsterdã Eu falei com o amor Tava no busão e peguei o carro Você é um neguinho do cacheta Até tarde a preta tomou caixote E você é loucura O meu nó tava na segura Tu tá ligado que agora eu te mato O meu nó boto pra tudo, sou madura Eu tô no caixote, meu marco Eu tô minhas caixas Aqui meu parceiro, mas o brinco não pote No final das contas eu te digo Que agora na sua frente é bigode Eu não jogo cacheta Cê mandou papo de loque E se os cana brotar Vó que vai, vai no pinote Agora eu sigo também Pra que que eu vou no pinote? Nunca devo a ninguém Esse é o pico do moleque Que veio da sua RJ lá da Rocinha Pioneer, limpa, manco, no freestyle Bando também aquela dancinha Aquela dancinha tá ligado Que você foi vulnerável Meu parceiro não devia a nada E foi apunjado logo do tráfico Cê tá entendendo que na pegada Meu parceiro é outro tráfico No final das contas nós fatuaríamos E te bato, você não é lunático Muito barulho para esse áudio, Famina Vamos que vamos com a votação Naquela ordem de quem começou Pra quem terminou Muito barulho para as imas de Gabi Computado indiferentemente Muito barulho para as imas de Akiva É isso, certo Gabi e Flam, próxima fase 2x0 Muito barulho para o Akiva Aplaudindo